Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. É o seguinte, eu separei aqui alguns momentos nostálgicos que somente a galera antiga no Fortnite vai lembrar. E um detalhe, eu não coloquei aqui momentos do jogo, e sim momentos da comunidade do Fortnite. Inclusive, alguns momentos que eu separei aqui são da comunidade brasileira. Eu acho que é um tipo de vídeo bem diferente, mas acho que vai ser bem legal trazer aqui com vocês essa nostalgia. Quem jogava na época, com certeza, vai lembrar disso aqui. Mesmo se você não jogava na época, acho que vai ser interessante você saber um pouco de como que eram os momentos da comunidade e tudo mais no passado do Fortnite. Mas bora lá então, mano. O primeiro momento que eu separei aqui foi o primeiro Rocket High de solo. Tipo assim, quando você faz o Rocket High com um amigo, você lança o seu amigo de bazooka. Isso já era conhecido desde o início do jogo, ninguém sabe quem criou basicamente. Mas o primeiro Rocket High de solo foi feito utilizando um míssil teleguiado pelo streamer Mif. Que era um streamer muito conhecido na época e tudo mais. E ele viralizou muito com esse clipe aí, mano. Olhem só. Bom, a jogada dele não deu tão certo assim, mas foi uma jogada que surpreendeu geral, né? Porque ninguém nunca tinha feito ali o Rocket High de maneira solo. Ele fez na comissil teleguiado, que claro, né? Depois de um tempo foi removido, então não era mais possível fazer essa jogada. Mas enfim, né? Marcou bastante a comunidade aí na época. Outro clipe, mano, que viralizou, né? Um momento muito marcante foi aí do streamer, né? Eu não sei se assim que se fala, porque eu não acompanhava ele na época. Mas ele viralizou demais, demais mesmo com esse clipe, mano, que ele fez. Um backflip, né? Na vida real ali, quando ele tava streamando, né? O famoso mortal. E depois ele fez a mesma play ali, tipo, usando o driftboard. E fez uma kill linda, mano. Não, olhem só. Essa jogada foi insana. Depois que esse clipe viralizou, ele tava fazendo direto isso aí em live, né? Tipo, backflip, depois tentar fazer uma kill ali também. Só que, claro, né? Não saía tão certo assim, porque esse clipe, né? Foi muito perfeitinho. E muita gente começou a fazer a mesma coisa, né? Muitos streamers começaram a fazer, tipo, manobras, né? Vou dizer assim, ali no quarto, ali, né? E depois tentar fazer a mesma coisa no jogo e fazer uma kill bonita. Foi uma onda, né? De gente tentando fazer a mesma play, basicamente. Foi muito legal, né? Um momento bem marcante. Outra parada que eu coloquei aqui, mano, foi os percursos que a galera fazia no modo parquinho. Um youtuber que viralizou bastante isso, né? Foi o Scissors. Que ele mandava muito bem, né? Recém quando o modo parquinho foi lançado. Eu quero dizer, ninguém vai saber se é um bloco atrás, sabe o que eu digo? E eu coloquei esse momento aí, porque muita gente começou a fazer, né, percurso aí de corrida, de manobra, no modo parquinho, né, depois que o Scissors meio que viralizou isso aí, tá ligado? Recém quando o modo parquinho foi lançado, aí, né, muita gente começou a fazer isso aí depois dele. Foi um momento, né, também bem legal, né? Claro que agora tem o modo criativo que fica muito mais fácil, mas na época isso aí era bem divertido. Eu separei aqui agora o momento na comunidade brasileira. Quem jogava lá em 2018 com certeza vai lembrar do famoso rap do bazuqueiro do Tony Boy. Bom, o Tony Boy, né, era um youtuber streamer bem conhecido na época. E teve um momento aí de sua live, né, num dia que ele matou, né, um cara que utilizava muito bazuca, né, bazuqueiro, famoso bazuqueiro. E ele ganhou a partida. E depois disso ele lançou um rap, né, que ficou muito conhecido aí na comunidade brasileira. Olhem só um trechinho. Bom, eu não vou colocar tudo, né, porque ele fala ali alguns palavrões e tudo mais, mas enfim, né, foi um momento bem engraçado que marcou bastante a comunidade brasileira. Até hoje, né, eu vejo alguns comentários naquele vídeo, né, a galera voltando pra ver porque realmente marcou demais. E, manos, outro momento que eu não poderia esquecer é a famosa torre de armadilha do Cypher. Bom, o Cypher até hoje, né, ele grava Fortnite, ele é muito conhecido, mas lá no início do jogo ele viralizou porque ele criou, né, ele que fez a comunidade conhecer a famosa torre de armadilha. Hoje em dia eu tenho certeza que isso não ia funcionar muito bem, mas na época, quer dizer, né, nem tem armadilha, mas na época, né, funcionava muito, né, porque a galera era mais novata no jogo, não sabia como funcionava, e dava muito certo, era bem divertido. Olhem só um clipe aí. Realmente, né, foi uma ideia bem da hora que ele teve, né, não sei quando que ele inventou essa torre, mas ele viralizou bastante, né, e deixou uma marca ali, meio que foi uma criação dele essa torre aí. E, manos, outro momento muito marcante foi o famoso confronto do Tfue versus o Ninja. Bom, tipo assim, esse confronto acontecia numa partida em que os dois se encontraram sem querer, tá ligado? A galera já tava hypando muito. O Tfue nessa época, ele já era conhecido, né, já tava em ascensão, só que não era, tipo, tão conhecido como Ninja. E depois desse clipe ali, né, que viralizou muito do Tfue eliminando o Ninja, ele ficou muito, muito famoso, tá ligado? Meio que alavancou muito a carreira dele esse clipe aí, não tem como negar, porque o Ninja era super estourado, e foi um momento, né, que marcou bastante. Olhem só, manos, como o Tfue matou o Ninja nessa partida. Tfue matou o Tfue matou o Tfue matou o Tfue matou. Nessa época, esses eram os dois streamers mais famosos, tá ligado? Tipo, o Tfue, talvez não era o segundo mais famoso, mas ele tava em grande ascensão, né, depois de um tempo vindo a se tornar, né, talvez até mais famoso que o Ninja, né, chegou a passar o Ninja e tudo mais, só que, tipo, já eram, né, os dois streamers que a galera mais assistia, então o encontro dos dois numa mesma partida foi insano demais, né, com certeza, aí marcou. E, manos, uma parada que eu também separei aqui, um momento bem interessante, bem legal na comunidade brasileira, foi o lançamento da paródia com a minha pump eu vou ruxar, manos. Essa paródia foi feita, né, pelo canal Crazy Potato lá em 2018, numa época, né, que tava, todo mundo utilizava Double Pump, né, quando tinha Double Pump ainda, então, né, o tema da paródia ficou bem legal. Eu não vou colocar um trecho aqui porque eu posso tomar Copyright, né, já que é feito ali através, né, da paródia da música do MC Lan, então eu não quero ter problemas, mas enfim, se você quiser escutar, né, se você nunca escutou essa paródia, é só você pesquisar, né, com a minha pump eu vou ruxar que você encontra. Marcou bastante a comunidade BR porque o vídeo tem muita visualização, né, todo mundo escutou na época, né, ficou bem legal e eu não poderia deixar, né, de comentar aqui nesse vídeo também. E ainda falando da comunidade brasileira, outro momento bem impactante foi quando o Blackouts foi acusado de hack. Isso aconteceu lá em 2018, né, quando o jogo tava crescendo muito, o Blackouts também tava crescendo muito na comunidade, já tava meio que estourado, tá ligado? E teve um momento, né, que ele foi acusado de hack, eu não lembro o motivo, foi porque ele tava meio suspeito na partida e ele gravou um vídeo, né, mostrando que ele não usa hack, ele gravou até a tela dele do PC, como dá pra ver, né, provando pro pessoal que ele não utilizava hack e realmente ele fez o certo, né, tipo, porque ele tava em ascensão gigantesca, mas nem só se a galera, né, acredita mesmo que ele tá de hack, ele poderia perder, né, muito público por conta disso. Então ele fez a coisa certa, né, e tem mostrado pra galera, pra não restar dúvidas, que ele não utilizava hack, né, e tudo mais. Mas enfim, né, foi uma polêmica aí que circulou bastante na comunidade na época, né, um momento bem impactante aí. Imaginem só se ele realmente usava hack, mano, mas ia ser muito louco, tá ligado? O youtuber mais famoso da época, né, usava hack, ia ser um negócio muito extraordinário pra comunidade BR, né, de ruim no caso. Mas enfim, né, felizmente, claro, ele não usava hack, hoje em dia ele continua no jogo, né, pro player e tudo mais. Enfim, né, todo mundo conhece aí o Blackouts, mas foi um momento, né, bem impactante lá em 2018. E pra finalizar, mano, o último momento aí, nostálgico, né, impactante na comunidade, foi a jogada insana do Mr. Savage, utilizando a bomba sombria num campeonato. Eu não lembro qual foi o campeonato, mas foi lá em 2019, eu não sei se até foi na Copa do Mundo, classificatória das Copa do Mundo, talvez tenha sido, mas enfim, né, foi mais ou menos naquela época, e ele fez uma play, mano, muito insana, utilizando a bomba sombria, né, vencendo a partida, sumindo uma montanha, enfim, mano, Simplesmente sem palavras, né, mano, foi a melhor jogada até hoje feita com a bomba sombria, claro, né, que o item acabou sendo removido depois e tudo mais, mas, né, marcou bastante, porque todo mundo utilizava a bomba sombria na época, né, pra se locomover, né, e tudo mais, só que o jeito que ele usou pra subir a montanha no final da partida e vencer, mano, foi insano, foi insano, foi um momento, né, bem impactante, talvez não tenha sido tão no passado assim, né, como eu falei, foi em 2019, os outros momentos que eu falei, basicamente foi tudo de 2018 e 2017, tá ligado, mesmo assim, tá aí um momento, né, bem impactante que eu queria o colocar aqui na lista também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, um vídeo um pouco diferente, né, com um tema que eu acho que eu nunca tinha trazido aqui no canal, né, de momentos impactantes da comunidade, como eu falei, não são momentos nostálgicos do jogo, né, e sim da comunidade, momentos antigos, né, quem jogava nessa época com certeza acho que lembra de pelo menos boa parte do que eu falei, tá ligado, e quem não jogava, né, acho que deu pra entender como que funcionava aí mais ou menos a comunidade, né, a galera, né, criando, descobrindo coisas, hoje em dia não tem mais tanto isso, porque, claro, né, quanto mais o jogo vai ficando velho, mais vai passando o tempo, o mais difícil é de você criar alguma jogada, fazer uma coisa diferente, né, nessa época, né, como o jogo ainda estava no início, né, o pessoal criava muitas coisas, era sempre muito legal, né, aprender ali com o pessoal, né, e tudo mais, mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e se você jogava nessa época, né, 2018, 2017, comenta também algum momento que você achou impactante, que eu não falei aqui no vídeo, que você lembra tanto da comunidade gringa, como também da comunidade BR, acho que vai ser bem legal, né, saber aí os comentários de vocês, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!